Olá! Dúvida comum entre os empresários e os empreendedores. Como ter uma gestão financeira eficiente dentro da sua empresa? Vou deixar aqui quatro passos que eu considero fundamentais para que você, empresário e empreendedor, tenha uma gestão financeira eficiente dentro do seu negócio. Vamos lá, primeiro passo. O que controlar? Essa também é uma dúvida comum do empresário. O que controlar para ter uma eficiência no seu controle financeiro? É fundamental que você controle todos os registros das suas vendas. Fazer os registros das suas vendas e respectivos prazos de vencimento para ter aqui um controle da sua inadimplência e do seu contas a receber. Na mesma linha, é importante você fazer o controle e registro de todas as suas compras, de toda a entrada de mercadoria, bem como dos respectivos prazos de pagamento para ter uma gestão eficiente no seu contas a pagar. Além disso, é importante também você fazer um controle do seu caixa. Aqui, os registros de todas as entradas e saídas da movimentação financeira do seu caixa. Também, na mesma linha, fazer o registro e controle das movimentações bancárias. Todos os registros de entradas e saídas. Além desses itens, é importante você, empresário e empreendedor, também fazer o controle do estoque de mercadorias e fazer um acompanhamento da variação e da evolução desse estoque de mercadoria. Além desses itens, também é importante o controle das despesas. A sugestão que eu deixo pra você, empresário e empreendedor, neste conteúdo é que você anote todas as despesas comuns da sua empresa, seja ela fixa, seja ela variável, e faça uma provisão futura dessas despesas. Mesmo as variáveis, coloca uma média de gasto. E aqui, faça o controle detalhado das datas de vencimento dessas despesas, pra que você tenha um controle futuro e uma previsibilidade. Segundo passo importante. Antes, porém, deixa eu fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal e marque o sininho pra receber as notificações. Segundo passo importante. Crie uma rotina pra fazer os lançamentos desses itens que eu citei no primeiro passo. Ou seja, uma rotina diária, semanal, mensal, de acordo com a necessidade, de acordo com o volume, de acordo com a eficiência que você espera desse controle financeiro. Esse item também é muito importante. Terceiro passo. O que olhar? O que olhar na gestão financeira das suas empresas? Vou deixar aqui dicas básicas pro pequeno empresário que quer melhorar a gestão financeira nesse ano que se inicia. Olhe com carinho pro seu fluxo de caixa. O que é seu fluxo de caixa? O controle e um relatório que vai te permitir olhar tudo o que você recebeu, tudo o que você pagou e o resultado que você teve naquele mês. Lembrando aqui, pra você empresário e empreendedor, que fluxo de caixa é totalmente diferente de lucro. Inclusive, vou deixar um link aqui. Importante você assistir esse conteúdo, onde eu falo a diferença entre lucro e fluxo de caixa. Então, olhar. Olhar pro seu fluxo de caixa. Olhar pra inadimplência da sua empresa. Acompanhar e monitorar a variação da inadimplência. Se está aumentando, se está diminuindo. Se ela está aumentando, está aumentando. Proporcional ao aumento da sua venda. Então, muita atenção. Além disso, olhar pro teu contas a pagar. Se você está acumulando, se você está atrasando o pagamento das suas contas, das suas obrigações. Seja ela de mercadoria, seja ela de despesa. Outro ponto importante pra você olhar. O endividamento da sua empresa. Aqui é importante o empresário, na gestão financeira, ter detalhadamente todos os empréstimos, todas as dívidas que você possui. E olhar com carinho pro grau de endividamento da sua empresa. Se ele aumenta ou diminui. Então, essas são dicas básicas do que olhar pra você ter uma gestão financeira eficiente dentro da sua empresa. E o quarto passo, que eu considero aqui a dica de ouro pra você, e fundamental pra você ter sucesso na gestão financeira, eu imagino que você que está aqui agora está me perguntando legal, muito bom os passos ensinados, mas como fazer isso na prática? A dica de ouro é que você utilize uma ferramenta. Utilize de um software. O mercado hoje nos possibilita várias ferramentas que traz uma agilidade, que traz uma praticidade na gestão de tudo isso que eu te falei. Desde do que controlar, desde do que olhar, desde das rotinas que você deve, inserir no dia a dia da sua empresa. Então, essa dica de ouro, eu gostaria de deixar pra você, empresário e empreendedor. Use da tecnologia pra ter uma gestão financeira eficiente pro seu negócio e pra sua empresa. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido pra você. Se sim, peço que você deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, e não esqueça do convite. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e te aguardo no próximo conteúdo. E aí E aí E aí